Você assistiu domingo o episódio da série Game of Tronics? Se você não atingir o coração de onde surge o marginal sensorial, você vai ficar lutando o tempo todo contra os pensamentos e as emoções. Só que morre um pensamento, morre uma emoção, vem outro pensamento e outra emoção. Até que o chefe do pensamento e da emoção ressuscita todos os pensamentos e emoções que já morreram. E aí vem de novo. Por isso que os caras com 30, 40 anos de sobriedade recaem. Porque estava morto o pensamento do álcool e da droga. Só que aí o pensamento morre, como não foi dissolvido, faz ressurgir o pensamento. Então se não atingir o centro nevrálgico de onde parte o pensamento e a emoção, nós vamos ficar nesse viver idiota, patético, sabe? Em que você agora não fode e nem sai de cima. Porque não dá mais para fazer o que a sociedade pede para fazer, mas também não sabe como viver nesse mundo de uma forma completamente diferente, onde você se sinta inteiro. Esse é o momento mais difícil da caminhada. Onde você já não nega o falso, nem em si mesmo e nem no que você está vendo no externo. Mas também não reage nem ao que está percebendo dentro de si mesmo, nem no que está percebendo fora. Não foge mais do falso que está percebendo em si mesmo e também não foge mais do falso que está vendo na sociedade. Porque em última análise, tudo se mostra patético, tudo se mostra falso. Porque nem aqui dentro e nem fora existe a realidade de um estado de ser que não seja movido pela intencionalidade do cálculo autocentrado. Portanto, nem aqui e nem fora conhece o que é a realidade de um amor transpessoal. De um amor que é realmente integrativo. Que é total explosão ética de doação. E que não exige nada nem de si mesmo e nem de fora. Então, enquanto permanece essa estrutura, é só um jogo de simulação. E que é muito cansativo participar desse jogo de simulação. Quando você se percebe sem ressalva nenhuma e sem intensificação neurótica, disso que você percebe em você, que você é um adulto adulterado. E que por mais que você tente não adulterar, você tenha saídinhas do ser e acaba adulterando o estado emocional, relacional, as circunstâncias externas do outro. Enquanto você não percebe que o outro também é um adulto adulterado adulterante. E a grande maioria sem consciência de que é um adulto adulterado adulterante. Vivendo seus sonhinhos de paz, de felicidade, de amor, de comunhão. Cara, enquanto a gente não percebe isso, faz parte do mesmo jogo. E joga com intensidade. Não entra ainda nem na simulação, né cara? Porque a grande maioria nem sabe o que está simulando. Está no jogo. Agora, meu, entrar nesse jogo e ficar não de forma conformista. Ah, é assim mesmo e pronto. Não. Mas perceber que, meu, precisa ocorrer algo dentro desta estrutura que tem plena percepção de seu estado de adulteração. e que também percebe a total impotência de sair desse estado de adulteração. e que também já percebeu o ilusório condicionamento da petição, da verbalização para um condicionamento chamado Deus. Se não conseguir ficar nesse estado de espera, que não espera de nenhuma forma de condicionamento criada pela cultura ou pela própria experiência condicionada, A gente não vai conhecer nada de diferente do que a gente conhece hoje. A gente permanece querendo aquele filme lá, O Dia da Marmota. Acorda todo dia no Dia da Marmota. É um marmota vivendo as mesmas repetições, e simulando e fazendo um grande esforço para não entrar, não se identificar mais com aquele conhecido extremamente insatisfatório. Tudo se mostra muito insatisfatório. É um insatisfatório de forma madura, não é algo depressivo, mas tudo se mostra muito insatisfatório porque não tem a realidade do que a gente possa chamar de amor, felicidade, real comunhão, real integração, liberdade do cálculo autocentrado. Não existe. É tudo um jogo de momentâneas conveniências, de ambas as partes. É tudo um jogo. Até o cálculo dizer que não está muito bom para mim. E aí eu saio e vou buscar outra situação em que eu vou usar o outro, que eu achar que for conveniente. E assim funciona a estrutura da sociedade e também a nossa. Então é um momento que eu pelo menos me devoto o máximo aqui a um maduro distanciamento. Porque eu não estou pronto. Então não estando pronto, eu não tenho nada de real para dar para o outro. E o que o outro tem, cara, é muito pouco, velho. Hoje eu olho lá e falo, pouco eu não quero mais. Convido você a olhar de forma minuciosa, passiva e não reativamente, para a qualidade do seu estado interior. E para a qualidade do estado interior das pessoas que estão em contato com você. Olha aí e vê se tem real maturidade, se tem real centramento, se existe realmente um comportamento ético não forçado. Se existe um comportamento ético espontâneo, natural, e que transborda o impulso de integrar as situações em um estado de bem-estar comum. Um estado ético que não está buscando por momentâneas satisfações, cálculos do interesse próprio. Dá uma olhada se existe aí. Se existe pessoas que estão vibrando realmente em um estado de bem-estar comum, sem compulsão, sem obsessão, sem padrões de comportamentos visivelmente neuróticos. Convido, vê se você acha. Não acha, nem em si mesmo e nem fora. Se já estiver na caminhada há um bom tempo, vai perceber que o impulso para os próprios comportamentos neuróticos está aqui o tempo todo. Só que você está ali, segurando, para não externalizar, para não identificar e não dar vazão aos mesmos. Se for bem maduro, já vai perceber a limitação de expressão de si mesmo e a total impotência para transcender essa limitação. Então, no conhecido, se você for sério, já percebeu que no conhecido você não encontra mais resposta. Que tudo que vem na sua mão, é um pacotinho de condicionamentos para você sair de alguns condicionamentos, mas que mantém você uma estrutura condicionada. Não te apresenta a verdadeira liberdade do espírito humano. Então, horas, quando você chega nesse nível de percepção, se você for um neurótico, você faz uma loucura. Se for pelo menos um neurótico consciente, você vai perceber, cara, não tem o que fazer, né, meu? Também não dá para se conformar. Há algo aí que precisa ocorrer. Não sei de onde, não sei como, e não sei o que poderá produzir. Mas permanecer no mesmo, esperando encontrar situações diferentes, sentimentos diferentes, isso é insanidade. E aí E aí E aí